Alerta para o 1º de abril e não é piada. Alguns dos maiores fabricantes de software do planeta temem ataques de um poderoso vírus de computadores. Existe até uma recompensa de mais de meio milhão de reais para quem der informações que levem aos criadores da praga digital, batizada de Conficker. Não é piada de 1º de abril. Se alguém disser que seu computador está em risco, acredite. Segundo empresas especializadas em antivírus, máquinas do mundo inteiro estão sob ameaça de um dos vírus mais perigosos dos últimos anos, o Conficker. Descoberto no ano passado, ele está programado para sofrer uma mutação hoje. O principal objetivo dessa ameaça é fazer a coleta de dados pessoais, senhas bancárias, cartões de crédito. São informações que têm valor num mercado negro, num mercado de cybercriminosos, onde essas informações são realmente comercializadas para fazer fraudes eletrônicas no mercado de forma geral. Essa empresa de segurança monitora 30% do tráfego de internet do mundo. O mapa da América do Sul mostra os ataques a computadores nesse momento. São os pontos em vermelho. Nessa quarta-feira, a quantidade pode ser bem maior. Mas o vírus é tão sorrateiro que fica até difícil calcular quantos computadores podem ser infectados. O Conficker é altamente contagioso. Chega via e-mail e, uma vez instalado em um computador, se espalha para todos os outros que estiverem em rede. O internauta nem percebe a presença dele. O Conficker fica escondido, pulando de uma pasta para outra, pronto para roubar os dados pessoais. Mas ainda dá tempo de se proteger. Este consultor em tecnologia tem quatro computadores em casa. E segue a cartilha de recomendações para não deixar as máquinas vulneráveis aos ataques de vírus. É muito importante você não ter nenhum software pirata nos seus computadores, ter atualização dos sistemas operacionais sempre feitas e garantir que você tenha em todos os computadores os softwares de antivírus e atualizados. O poder do Conficker é tão grande que a Microsoft está oferecendo uma recompensa de 250 mil dólares a quem tiver pistas sobre os criadores e distribuidores do vírus. A gente consegue ver ao redor do mundo e mesmo aqui no Brasil, de polícia, conseguindo trabalhar de maneira eficiente no mundo da internet, conseguindo identificar pessoas e punindo essas pessoas pelos atos inconsequentes que elas acabam adotando ou fazendo.